Fala galera, beleza? Eu deixo os equipes só trazendo aí para vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu tô trazendo o canal no vídeo Galera, eu vou falar um pouco sobre a intro A intro, olha Eu não vou trazê-la em... Em vlogs, que... em vlogs É chato né, começar Lá, tem os games, games, games Tá, mas Em vídeo e jogo Eu vou trazê-la, não se preocupe E eu não tô... e também Eu não vou fazer música de fundo Nos vlogs, tá? Só se for, tipo Eu entrando na piscina Tá, isso a gente conversa mais lá pra frente E galera, olha isso aqui É porque não tem como eu mostrar para os meus colegas Mas olha o que que eu ganhei Pika Pika Chuu Olha o tanto que ele é forte 4.560 de ataque 4.330 de defesa Tá, beleza O Pichu Nessa versão nova de cartinha Tem 3.860 de ataque 4.000 de defesa Imagina o Pichu Imagina o Pichu, galera E a carta mais forte que eu tenho É uma de 4.860 de ataque 4.990 de defesa Tá Então eu só queria falar um pouco Sobre a intro E hoje vai ter um vídeo que Eu dei uma paradinha com o canal Depois daquele vídeo lá de Qual o nome? Do homenagem Arthur Melo Mas ontem eu fiz vídeo E hoje eu tô fazendo outro E vocês devem estar achando a imagem melhor Porque eu baixei um aplicativo Que dá pra cortar o vídeo Que o meu tablet não dá E também dá pra a imagem ficar melhor Tá E eu vou comprar uma placa de captura Que eu tô fazendo os vídeos com uma filmadora Mas E o meu headset já tá estragando, galera Eu não pense que eu não tô usando ele muito Então esse foi um vídeo curto Só pra avisar Isso É E E não se esquece De deixar o like No vídeo que vai ter outro Hoje E nesse Então Tchau, galera Falou